Oi minha vida, coisa mais linda desse mundo, como é que você tá aí, coisa linda? Vamos hoje, amigas de acabados, acabados da dona Avon. Gente, se acabou, é porque eu gostei, né? Se acabou, é porque eu gostei, porque se eu não gosto tanto, eu acabo substituindo sempre por outro. E aí, aquele lá que eu não gostei tanto, demora mais pra acabar. Então, são produtos acabados, quer dizer que eu gostei muito. Então, já deixa o likezão do amor, né, minha amiga? Likezão do amor, se você gosta de acabados, principalmente da dona Avon. Inscreve no canal, tem um playlist aqui, minha amiga, só de coisinha da dona Avon. Se inscreve, fica por aqui e vamos começar esse vídeo. Ó, minha sacola tá até aqui, ó. Minha sacolinha de acabados maravilhosos. Eu tenho muitos produtos, vocês sabem que eu tô constantemente testando produtos. Então, assim, pra acabar um produto, gente, é porque eu usei muito. Então, quer dizer que eu me apeguei muito, não consegui largar. Então, é isso que vocês vão ver, produtos que eu gostei demais, tá bom? São acabados que acabaram, que eu tô... Que talvez até compre outro, tá? Vou falando pra vocês se eu compraria outro ou não. Vou começar com esse tônico, né, da Avon Care. Olha só. Gente, tá vazando o tônico. Alguma coisa vazando aqui dentro, amiga. Esse tônico da Avon Care, que eu amo. Quem tá no Instagram, quem me segue no Instagram, sabe. Que eu gosto muito de usar ele durante o dia, na minha rotina dia. Porque ele é um tônico leve, é um tônico fresquinho, sabe. Ele purifica, ele hidrata, sabe. A pele não fica grudenta, a pele fica realmente bem sequinha, bem bonita. Também deu uma iluminada na minha pele. Então, eu gostei muito dele. Ele acabou muito rápido. Mas eu já comprei outro, tava chica essa semana, provavelmente. Então, esse tônico aqui de água de rosas, tônico revitalizante da Avon Care. É um produto que eu só não compraria outro, como já comprei, né. Só tá chegando por aí. Mas eu compraria muitos outros dessa linha, porque eu amo realmente. Ele é muito levinho, não deixa a pele pesada, sabe. Dá uma refrescância na pele também. Então, eu amo. E eu sempre indico pra minhas amigas, pra minhas irmãs que estão fazendo a rotina. Sempre indico pra elas, porque é um produto baratinho, né. Super barato. Você paga o quê? 10 reais nele. E ele dá um efeito bom, sabe. Ele tem uma sensação muito boa. Dá uma sensação muito boa na pele. Então, ele é muito maravilhoso. Compraria muitos outros desse tônico revitalizante. Águas de rosas da Avon Care. Ah, esse desodorante. Eu já falei dele pra vocês, que quando eu vi o catálogo da Avon, eu passava por esses desodorantes e não dava a mínima pra eles até eu usar e amar. Que é esse da linha On Dut. Aquele Invisible Rolon Antitranspirante, que promete aí 48 horas de proteção, tá. É o segundo ou terceiro que eu uso já. E eu amo, principalmente à noite. Antes de dormir, eu passo desodorante, gente. Vocês passam desodorante pra dormir? Porque eu passo. Então, eu amo usar ele à noite antes de dormir. Isso que já acabou. Não vou comprar outro, porque hoje eu tenho um outro aí fechado, que eu ganhei da Cintia. Mas esse daqui eu compraria muito outro. Quando acabar esse que eu tô usando, com certeza eu vou comprar outros desse da Avon. Porque ele realmente segura muito bem. Tanto que no outro dia, vamos supor, é que eu tomo banho quando eu acordo. Mas se eu não tomo banho, eu não preciso passar desodorante. Ele segura bem, tá. É um desodorante muito bom, que a gente não dá a mínima às vezes, né. Passa lá o catálogo, passa lá as folhas. E nem liga pra essa linha, mas eu posso dizer pra você, amiga, que ela é muito boa. Principalmente pra adolescentes, tá. Eu indico bastante, que é fácil pra eles usarem, né. Ah, esse daqui eu amei. Eu tenho a linha completa. Mas esse lencinho aqui, que acabou também, ó. É aquele lencinho demaquilante. Lentos micelares de limpeza facial. Ele também tira maquiagem. Aquela da linha micelar da Avon, ó. Eu amei, gente. Compraria muito os outros. Eu só não vou comprar dessa vez, porque eu já tenho, né, pacotinho de lencinhos. Então eu não vou comprar dessa vez. Mas pode ser que na próxima campanha eu já compre de novo, ó. Amei demais esses lencinhos, gente. A linha inteira é boa, né. A água micelar, o sabonete. Tudo é bom nessa linha aqui, micelar da Avon. Amo, compraria muito de novo. Ah, e esse é a minha vida. Esse é a minha vida, que é o tônico da Renew, vitamina C. Meu Deus do céu. Já comprei outro, tá chegando essa semana. Esse também acabou super rápido, porque eu uso ele à noite, tá. Eu gosto de usar esse daqui da Avon, que é de dia, e o de vitamina C à noite. Porque o de vitamina C, ele tem ácido, né, ó. Ele contém a vitamina C e o ácido glicólico. E como contém o ácido, eu gosto de usar mais à noite, porque os cremes noturnos que eu uso também contém ácido. Então, esse da Renew aqui, eu amo usar ele durante a noite. Acabou, eu já comprei outro. E eu indico demais, gente. Nossa, ele é top. Até a textura dele é diferente dos tônicos normais, sabe? É quando a gente vê que realmente é um tônico mais, assim, voltado pra tratamento mesmo da pele. Então, é um que eu compraria muitos outros, muitos outros. Tanto que já comprei, tá chegando aí. E eu amo de paixão esse tônico aqui, ó. Adoro, eu indico demais, 100% indico pra vocês. Esse também eu gosto bastante. Não é novidade pra vocês aqui no canal, que eu já usei, acho que, mais de 10 desse produto. Que é a água micelar da Clear Skin. Ó, tá vendo que acabou? A água micelar da Clear Skin. Gente, eu perdi as contas de quantos que eu já usei desse daqui. Eu acho que eu usei uns 10 frascos já. Eu acho que já, desde quando lançou, eu não pudei mais usar. Tanto que muitas meninas compraram, através dos meus vídeos, Eu recebo muitas mensagens sobre esse produto, falando que comprou e amaram. E viciou, não consegue mais ficar sem, através dos vídeos que assistiram aqui, né? Da resenha dele. Ele realmente, gente, tira a maquiagem muito bem. Ele purifica muito bem a pele, ele tira a maquiagem, ele tira a oleosidade. Então, eu adoro essa água micelar aqui da Clear Skin. Ó, ele combate espinhas também, né? Então, é muito maravilhoso, gente. Compraria... Sempre comprarei. É um produto da Blanc, que eu sempre vou ter. Ah, e esse foi maravilhoso. Esse daqui, minha amiga, antes de cá... Ai, todos são maravilhosos, né? Todos eu falei que foi maravilhoso. Realmente são. Esse daqui é o óleo corporal, aquele de maracujá. Que, inclusive, eu tenho até o Word Splash, ó. Tá aqui, tava fazendo um vídeo pra vocês, ó. Essas linhas de maracujá, gente, é muito gostoso. É muito gostoso. E esse óleo da Avon Care me surpreendeu muito, gente. Muito, muito. Ele demorou pra acabar até. Mas ele é maravilhoso. Assim, eu gosto de óleo corporal no frio, tá? Como é que em São Paulo vira e mexe, tá frio, eu amo usar óleo corporal no frio, porque eu tenho a sensação que esquenta a pele, sabe? E ele eu usei muito no inverno, passo que passou agora, desse inverno de 2020. Eu usei bastante na quarentena, usei demais. E ele é muito delicioso. A pele não fica grudenta. Não fica aquela coisa oleosa, sabe quando você sai do banho? Não. Você enche o gosto, sente a pele macia e cheirosa e quentinha, né? Então, eu amei demais. Eu quero comprar agora aquele outro que tem. Eu não lembro se é de amêndoas. Não lembro. Eu quero comprar o outro que eu não testei ainda. Mas esse daqui, ó, aprovadíssimo. Super cheiroso. Hum, super cheiroso, super hidratante. Nada peguento. Amo esse olhinho. De cabelo, minha amiga dona de casa. Esse produto que eu conheci através daquela youtuber Carol. Carol Kiyoko, que fala. Não sei, é que tem um cabelo colorido. Eu amo aquela mulher. Amo aquela mulher. E eu assisti um vídeo lá falando sobre esse produto da Avon. E eu comprei. E, cara, realmente, é um produto que depois que você compra, você não consegue mais ficar sem ele, tá? Que é o óleo de tratamento bifásico. Acabou, meu, gente. Cara, esse negócio é muito bom. Eu que saio o cabelo com secador, né? Tanto o meu quanto o das crianças. Cara, ele é ótimo. Ele ajuda muito na hora de fazer a escova. Rapidinho. Você segue o cabelo com ele, gente. Rapidinho. Ó, óleo de tratamento bifásico. Ele sela também a cutícula dos cabelos. Óleo cauterização. Muito maravilhoso. Esse óleo. Já comprei outro. Já pedi outro. Já pedi outro óleo. Tá chegando essa semana. Tá bem, tô ansiosa. E eu indico muito. Demais. Principalmente você que faz... Que faz chapinha. Que faz escova no cabelo. Eu acho que é muito importante usar. Eu sempre borrifo o meu cabelo todo. Antes de secar com secador. E ele é maravilhoso. Além de ajudar a secar meu cabelo super rápido. Ele também cuida muito bem. Indico demais esse óleo pra você, gente. De olhos fechados. Você vai ver. Depois que você olha isso daqui que você comprar, Você não vai querer largar mais. Também de cabelo. Que eu amo demais. De paixão. Tanto como finalizador. Como antes de secar o cabelo. É esse serum iluminador. Olha só. Aquele serum ó. Também acabou. Tem só um pouquinho aqui ainda ó. Serum iluminador. 100% de brilho imediato. Brilho extraordinário. Eu também tenho aquele de borrifar. Pera que eu vou pegar pra vocês. Ó. Eu também tenho o borrifador. Tá vendo? Só que esse aqui tá cheio ó. Esse aqui tá cheio ainda. Comprei esses dias. E esse daqui eu tava usando muito. Antes de secar o cabelo. E ele também é um produto. Que ajuda a secar o cabelo. Tá? Pode ser usado sim como protetor térmico. Porque eles contêm silicone. Todo produto que contém silicone. Ele vai proteger os fios. Então. Eu uso ele antes de secar o cabelo. Com secador. E ele ajuda muito na hora de secar o cabelo. Fica muito cheiroso. Muito brilhante. Fica muito soltinho. Sabe? Não fica grudento. Então eu usei ele até o fim. Ó. Já comprei outro também. Pra chegar essa semana. Porque eu não fico mais sem isso daqui. E ele não é um tipo reparador de pontas. Ele realmente é um serum. Ele não tem textura oleosa. Sabe? Ele não tem. Ele tem uma textura muito fininha. Que é o que não pesa. E o que não deixa pesar os fios. Né? Então é um produto que assim. Também não fico mais. Gente. Não fico mais sem isso daqui. É muito maravilhoso. Acabou. Já comprei outro. Porque isso daqui é Vita. Pra quem usa esse secador de chapinha. Não tem mesmo pra finalizar. Que tem cabelo cacheado. Também vai amar. Sabe? Depois que... Não sei exatamente como que vocês finalizam os cabelos de vocês. Né? Mas sabe por último. Assim passar. Nossa. Deve ficar muito brilhoso. E muito bonito. Por último. De produtos faciais. Temos uma linha aqui. Né? Praticamente um kit. Que é aquele da Renew. Reversalist. 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 Não sei. Esse vermelhinho aqui. Ó. Que o meu quebrou. Lembra? Esse daqui é o noite. E esse daqui é o dia. O noite acabou muito rápido. Gente. Ó. Acabou tudo mesmo. Acabou super rápido. Acho que ele durou o que aí? Uns dois meses. Acho que foi isso. Pra menos. Pra menos. E... Cara. Eu amo. Tá? E será que se eu não me engano. Ele é 35 mais. Se eu não me engano. Ele é 30 ou 30 mais. Ou 35 mais. Uma coisa assim. E eu usei o noite. O dia e o noite. O dia ainda tem. Ó. Tá vendo? O dia ainda tem uma rapinha. Eu achei que o dia ele demora mais pra acabar. Ó. Tem uma rapinha ainda. Tá vendo? Eu tô mostrando ele aqui. Porque eu sei que essa semana ele já acaba. Ó. Tá vendo? Então eu não queria esperar o próximo vídeo de acabados. Porque vai demorar. Né gente? Até acabar os produtos que eu tô usando. Vai demorar. Então por isso que eu já trouxe ele. Mas tá na rapa. Tá vendo? Mas essa semana já acaba. Então é os dois. A linha que eu amei. É a linha que eu amei. Amei. Usar. Amei demais. Caiu. Quebrou minha tampa. Usei até o final. Maravilhoso. O dia ele contém fator solar. Se eu não me engano. Acho que 25. É ó. Fator solar 25. Gente. É muito maravilhoso. A pele não fica grudenta. Não fica oleosa. Cuida da pele. Sabe? Você sente a pele realmente. Pele absorve. Você sente a pele realmente sendo cuidada. Eu quando eu comprei. Eu não botei muita fé nele não. Porque ele é a linha mais barata que tem da Avon. Em questão da Renew. Né? Mas eu amei. E é um kit que vicia. Vicia. Você gosta de produtos espaciais? Que faz rotina? Você vai ver. Vicia. Maravilhoso esse duetinho aqui. Dia e noite. Pronto, mores. Esse foi o meu acabado. Os que eu tô usando. Eu usei bastante na quarentena. Usei bastante no inverno. E todos eles. Ainda tem uma rapinha desse daqui. E tem uma rapinha desse daqui do dia, né? Mas o restante acabou real. E eu amei usar todos os produtos da Avon. E indico assim, ó. De olhos fechados pra vocês. Se é um produto meu que acaba. É porque realmente gostei muito. Porque eu tenho muitos produtos pra testar. Então se ele acabou. É porque eu me peguei. Então se eu me peguei. É porque é bom. Então se é bom. Eu indico. Deixa o likezão do amor. Se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Minha vida. Fala no Instagram. Pra gente conversar também por lá. Tá bom? Ficar amigas pra sempre. E é isso. Beijão no coração, meu amor. Beijão no coração gostoso. Maravilhoso. Cheiroso. A gente se encontra amanhã. Se viemos aqui de novo, amiga. Eu sei que você está aqui porque você é minha amiga fiel. Então te espero. Um beijo. Até lá.